Se a Ritanatus está chegando finalmente na loja, vamos conversar um pouquinho mais sobre esta informação aqui no vídeo porque tem muitos aí muito hypado com o Serra Ritanatus de acordo com algumas informações vazadas que foi acrescentado ele aqui na rotação do nosso servidor chinês. E, vocês estão ligados, se vai inserir ele aqui no servidor chinês, é quase certo que não deve demorar muito para chegar no servidor global. Para vocês acompanharem aqui, inclusive, a rotação, a rotação que estamos agora é do Hypnos, né? Estou gravando esse vídeo na segunda-feira e a próxima rotação é do Odisseus. E depois do Odisseus é o que deveria chegar o nosso Serra Ritanatus, pelo menos o servidor chinês. Não que a gente contasse muito com isso, mas pelo menos acrescentando no game, na loja, já ficamos com aquela expectativa que poderá chegar no global. Que, embora seja o último, mas se não acrescentou nem no chinês, nem expectativa no global, a gente fica para que seja inserido. De acordo com as informações vazadas, lembrando que é vazamento, não é nada oficial, a gente não tem nada aqui também informando no game que teremos o nosso Serra Ritanatus, inclusive na nota de atualização do game, essa aqui é a nossa atualização desta semana, não informa nada que vai ter aí o Serra Ritanatus inserido. E eles também não iriam informar, né? Que seria inserido também o Serra Ritanatus. Normalmente, eles falam quando vai ter o Serra do personagem naquela semana, pelo menos, não sei se isso acontece no servidor chinês, mas no global, quando tinha minhas perguntas, minhas respostas, aparecia, essa semana, na nossa atualização, vai ser inserido o Serra Ritanatus, ou na próxima semana, será inserido o Serra Ritanatus. A gente sabe que já tem meses aí que minhas perguntas e minhas respostas não existem mais no Sanseya Codes, né? Que é a página oficial aí do Face da empresa. Então, rip, essas spoilers gostosos que a gente ouvia deles, né? Então, a gente só fica mesmo na especulação, de acordo com os vazamentos também. Então, reforço, mesmo que esses vazamentos sejam oficiais, vazamento oficial não existe, né, Nenê? Mesmo que esses vazamentos estejam corretos, não tem nada oficialmente dizendo que isso vai acontecer, que as notas do chinês estão aí na tela, não dá pra ler quase nada, né? No computador, no celular, a gente fica quase cego traduzindo aqui pra vocês. Mas é isso daí que o Google Tradutor traduziu aí pra gente. Sem essa informação, e como eu disse pra vocês também, não teria essa informação, porque seria daqui três semanas ainda, né? Se chegar no chinês, 17, 24 é o Odisseus, né? E 31, daqui duas semanas, chegaria aí o Serra do Tanatus. Então, no dia 31, chegaria o Serra do Tanatus. E, olha só, é aquela especulação minha. Eu acho que só vai acreditar o Serra do Tanatus também, ou a cada seis meses, ou quando chegasse o novo CRSS-EX. Porque vai vir o novo CRSS-EX, né, galera? Então, eles vão introduzir o novo CRSS-EX. O Tanatus ficará na loja. Exclamação de Atena ficará... Não sei, no Limbo, ninguém se importa com a exclamação de Atena. Pra falar a verdade, se nem a galera de Jamiel se importa com a exclamação de Atena. Piorou nós, méritos mortais. Tá, a gente quer o bônus, mas o pai da exclamação de Atena... É, assim... Parabéns pra você que curte, porque você faz parte dessa minoria onde eu não estou incluso. Mas, no caso, eu acho que vai chegar o CR do Alône, vai chegar o CR aí, ou da Artemis, credo. E com dois CRs na frente, teríamos aí, então, a agição do CR anterior. Isso faz uma nova especulação, se isso acontece também. Se chegar aí o CR, vão lá dizer que é Artemis, né, a mais perto do Alône. Independente, um dos dois aí vai acrescentar, vai chegar o próximo em janeiro. Aí a exclamação de Atena será inserida em janeiro. E aí a gente começaria, no loop, de ter que guardar bastante poeira divina. Porque a cada quatro meses, teremos aí uma agição de um CR, SS, EX na loja. Aí vai ser um intervalo bem menor. E a gente sabe que pegar essas poeiras divinas também não é tão facinho. Mas, pelo menos, a gente não ficaria tão distante assim. Às vezes a gente pode esquipar a exclamação de Atena. Às vezes a gente pode esquipar a exclamação de Atena. Muitos não vão suportar se entrar nesse loop aí de a cada quatro meses também. Tá certo? Ali, eu estava falando do servidor chinês. E se isso acontecer no global? Quando que vai acontecer aí no global? Porque eles devem inserir pra continuar a nossa rotação. Então, eu estou aqui na minha outra conta também, pra gente verificar qual que é o que a gente está hoje no global. Então, vamos conferir aqui. Fechamos mais um aqui. Então, loja. Então, nós estamos na Atena. Então, vamos lá. Atena, dia 17. Depois da Atena, nós vamos receber, então, o Hypnos, dia 24. Depois, o Odysseus, dia 31. E aí, em 7, dá mais credibilidade esta informação que já foi acrescentado o CR do Tanato. Porque, pô, já dá em chegar aí também um CR SSX de aniversário, que deve ser revelado daqui duas semanas também, esse novo CR. Então, galera, o que eu posso dizer pra vocês que tem coerência essa informação, mesmo que não seja aí nada oficial, mesmo que seja um vazamento, que a gente não pode confirmar que vai acontecer ou não. Mas, de acordo com as minhas especulações barra teorias aqui, faz sentido isso acontecer independente de vazamento ou informação oficial. Essa aí é a data pra vocês programarem para receber aí, finalmente, o CR do Thanatos, o mito que desbalanceia bastante aí o game. Que, inclusive, né, isso, essa dor que eu sinto, igual eu fiz esse vídeo, que o Thanos poderia ter pulverizado a Seraphina e o Thanatos, vai amenizar. Porque aí, nós, free-to-play, que guardamos as poeiras divinas por muito tempo, ao invés de pegar lá na Pedra do Lune, que eu poderia já ter pego, né? Mas, eu poderia ter pego esse mês ou mês passado, mas já tô guardando as pedrinhas para o Lune ou para a Artemis, cara. Tem muitos jogadores que falam assim, não, né, você já poderia ter pego a do Thanatos, pegou porque eu não quis. É porque eu vou pegar dois no mesmo mês, vai ser muito melhor pegar dois, né? Eu não sofro dessa ansiedade aí, igual muitos jogadores sofrem, então, pra mim, tá de boas, eu fico banindo ele. Só que, ainda, tendo essa adição, né, para os free-to-plays ficarem mais acessíveis aí o Thanatos, o que que acontece? Ainda, tudo que eu disse nesse vídeo, né, que eu vou deixar nos cards pra quem não viu eu reclamando, da Thanatos Serafina, ainda vai acontecer que eles quebram muitos novos personagens, né, Hippie aí, o Cagarro, por exemplo, e só vamos ter mais ainda Thanatos despertado no PvP, ou bane ou joga com o Thanatos despertado. Hoje a gente encontra vários Thanatos ainda sem estar despertado, inclusive o meu, né, pra quem me enfrenta aí, meu Thanatos não é despertado, mas vai ter muito mais adesão que a gente sabe, igual tá o Odisseus, maioria dos jogadores já tem aí o Odisseus, a Atena, porque entrou na loja, já fica aí acessível para a maioria dos jogadores. Só que a minha reclamação fica mesmo, o impedimento que o Thanatos, né, vai oferecer aí para os MET, igual tá entrando aí o Kaiser, vai entrar aí o Cagarro, não sabemos se o Alone Lost Canvas vai ser cauterado aí também pelo Thanatos, e eles vão chegar no mesmo mês aí no Global também, isso aí vai ser um BOzinho se o Alone for cauterado aí pelo Thanatos, e por isso que eu odeio o Thanatos, eu acho que o Thanos, né, deveria ter instalado o dedo aí pra esses dois aqui. E como última informação aqui pra passar pra vocês também, o Doku, ele sofreu um buff, já tinha saído aí imagem pra vocês, mas já tá aqui oficial no game, o buff que o Doku tá dando 1.6%, né, de aumento de redução de dano, alguma coisa assim, resistência a dano, né, pra comunidade de Shio, porque o Doku é um S e tava com um bônus pior do que um Ser que ninguém se importa, que é o do Shiryu classe A, dando 1% e dava 0.8, se eu não me engano, e eles dobraram, né, olha só, nem é decente, tá tendo aí atenção nos seus bônus, mas enfim, fizeram essa correção aí com o Doku, pra ele ter um bônus mais decente, pra gente poder tankar mais, pra que as lutas fiquem um pouquinho menos danuda, né, com esses bônus aqui de mais defensivos, que é raro, e quando vem ainda, eles fazem essa má nota aí. Então galera, é só mesmo pra divulgar aí essa alteração do Doku divino, e sobre essa informação, essa especulação sobre esse vazamento, sobre o CR do Tanatos, e passar também a data pra vocês, então, né, tá muito propício, que finalmente, é, a espera foi longa, né, tipo, muito longa, mas está chegando finalmente ao fim, depois de 8 meses de seu lançamento, que foi em janeiro, para que muitos jogadores, tipo eu, estão sofrendo com o Tanatos CR, não sofram tanto. Ou pelo menos que nivele o jogo, como diz o Butcher do The Boys, tá certo? Então é isso galera, essa aí foi a notícia de hoje, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e, assim, se vocês têm outras teorias, outras especulações, deixa nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!